Bom dia seus lindos, eu sou o Sep e estamos aqui com o episódio que vocês todos estavam esperando. Bom, mas não o que você tá pensando. É que o AutoFarm chegou, o episódio 69 do resenha tá na área. No vídeo da semana, dessa semana mais que em especial, temos o grande Katsuwami, que tá de volta aí faz um tempinho que ele tava sumido, mas voltou a fazer vídeos com as últimas atualizações de Summoner's War. Então se vocês não conhecem ele, clica aí nos comentários pra conferir o canal dele no YouTube. Somente agradecendo pro Sunsep mesmo por essa atualização maravilhosa aí. Temos agora o AutoFarm finalmente implementado no nosso jogo, com muitas funções. Se vocês querem saber mais detalhes, clica aí na descrição da Noto Desenvolvedor e dá uma conferida. Mas vocês já podem experimentar dentro do jogo. Você pode colocar seus monstros pra farmar ali no limite de 10 vezes. Por enquanto, temos somente os conteúdos que podem ser usados como cenários, ali na Masmor Kairos e nas Bestas. Então aproveite pra farmar o seu time. Mas lembre-se, o time tem que ser safe. Porque se o seu time errar e alguém morrer, a run vai parar. Enquanto você estiver lá, fazendo seu farmzinho tranquilo, você pode runar seus monstros até os da RTA. Pode preparar defesas da arena, upar runas e fazer muitas coisas mais. Mas se lembre que vamos tentar melhorar ainda mais o sistema. Então conta aí nos comentários se você curtiu essa última atualização do Summoner's War. A atualização 6.0 foi gigantesca, mas acho que essa 6.0.4 meio que deu uma ofuscada nela. Porque além de tudo que acabamos de falar, tem também o famoso administrador de artefatos. A gente conseguiu, vocês pediram e trouxemos. Agora fica muito mais fácil você ajeitar seus artefatos dentro do jogo e planejar o que fazer com seus monstros. Ah, e também tem uma adicionadinha aí das recompensas da RTA que vocês estavam pedindo e um aumento de energia máxima. Vamos farmar! O que você vai estar fazendo nessa quarta-feira às 19h? Você tem um encontro comigo? Mas não sozinho! Temos Mr. Slot, Monaguito, Daniel Carioca, Duda Teff, Tiagão Clandestino e o Curto Jogos! Todos colando na live pra fazer um mesão, uma discussão maravilhosa sobre as últimas atualizações do Summoner's War. O que eles gostaram, não gostaram, o que pode melhorar, que monstros que estão bons. Colam na live pra gente falar, vocês podem mandar perguntas pra todo mundo e claro, vai ter umas risadinhas. Bom, isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Então, continuem farmando e quem sabe a gente não se vê na RTA! Tchau!